Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como adicionar um shapefile a partir do Summit. Então o processo é bem fácil. Primeiro passo, a gente vem aqui em config, gerenciamento dos talhões, adicionar talhões, que ele já vai estar nessa página, a gente clica aqui em adicione um talhão a partir do shapefile existente, dá um próximo, a gente busca o shapefile que a gente quer adicionar, a gente vem aqui em buscar, a gente navega no nosso computador até o perímetro do shape, eu venho aqui até o perímetro, eu dou um próximo, ele vai carregar para mim essa tela para eu decidir se eu quero editar as vértices desse talhão que eu estou adicionando, se eu quero editar de alguma forma esse talhão, esse perímetro, se eu quiser editar eu faço alguma edição aqui, clico em finalizar, adiciono o nome de produtor fazendo talhão, eu vou atribuir um que eu já tenho aqui, vou adicionar o talhão nome D01, e vou salvar e sair, a caso eu quisesse adicionar outro talhão, era só eu clicar em salvar e digitalizar outra, mas aqui no caso eu só vou salvar e sair. Ele vai me perguntar com quem que eu quero compartilhar esse perímetro, então o que eu posso fazer? Eu posso agora já compartilhar com alguém direto dessa pessoa, não vai precisar adicionar também esse perímetro. Mas aqui eu não vou compartilhar com ninguém, disse que o talhão foi adicionado com êxito. Então ok, e está feito. Tá bom pessoal? Obrigado, tchau, tchau.